Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos picotar no vídeo aí pra não fazer um vídeo longo demais Longo, longo demais Então eu fiz aí vários com o mano Uma coisa que eu descobri, que eu tinha falado nos vídeos anterior Sobre o sensor de freada dele, o sensor de freios e velocidade Ele controla sozinho Praticamente o botão é esse daqui Vou ligar ele aqui agora Isso O que que acontece com esse botão? Ele acende praticamente Deixa eu mostrar a estrada aqui Vou pegar a faixa desse furgão aqui Quando eu chegar perto dele Vamos colocar na velocidade automática 85 por hora Ele vai sozinho né Quando eu tirei o pé do pedal Quando esse da frente ele chegar perto Esse outro barulhinho aí eu também descobri o que que é Vou falar agorinha nele Vamos ver se ele vai Dar o sensor de freada Cadê? Ele tá 26 metros do outro caminhão e ele freia Ele sabe que tá chovendo Praticamente o sensor dele já acusou que tá chovendo Então ele vai dar a distância de segurança certa desse caminhão na minha frente Ele não vai chegar perto Ele desligou lá o speed dele Porque tá devagar demais né Então tá acusando que tá no trânsito Praticamente a gente liga esse daqui E regula aqui No comando do volante né A gente coloca a velocidade que a gente quer Que é esse daqui Que é o cruise control dele né E regula o outro aqui Então praticamente O sensor dele vai acusar esse caminhão na minha frente ali Vai dar a distância de segurança Que precisa Entre eu e ele Ele vai calcular Igual eu vi aqui que apareceu aqui antes aqui Mas eu tô boiando ainda aqui Como eu falei Ele é novo né Então não sei as funções certas dele Ele calcula certinho a distância Calcula Vê que tá O asfalto tá molhado E sente o peso Que também que tá atrás Então ele vai dando a distância de segurança Entre você e o que tá na frente Quando ele vê que tá uma distância legal Que ele sabe que vai dar pra frear Ele toca sozinho Se tiver com muito peso atrás Ele vai calcular aquele ali também Ele não vai deixar chegar o caminhão perto desse outro aí da frente Se tiver esse sistema ligado aí Igual aquela espia lá Ela tá acesa Então quer dizer que o Esse sistema de Que sinceramente eu nem sei o nome Eu tinha testado um caminhão na Itália Uns dois anos atrás Na festa do caminhão dele lá Que era um Renault E o cara tinha falado pra mim lá Com o nome disso aí Eu não lembro Quem souber aí Deixei nos comentários aí Quem for mais esperto aí Nesses Nomes técnicos né Esse já é um nome técnico Porque eu não sei Sinceramente na minha ignorância Eu não sei Ele regula sozinho né Outra coisa também Que Eu tinha feito outro vídeo lá Ele tava escutando a música Ele cortava Corta o som E faz um barulho estranho Dentro da cabina Vai O que que é isso aí galera Ele tem outro sensor Que é o sensor das faixas Ele tem o Os caras me ligam Quando eu tô gravando hein Ele tem um sensor nas faixas Que Que legal o painel Desse Mercedes aí ó Vamos cortar o Uma coisa Vamos mostrar a outra né Olha lá dentro Super top hein Os ledzinhos lá dentro Os ledzinhos Se tivesse uma mulher Ia até pegar as pernas dela Mas não tem né Então Voltando parênteses Fechando parênteses Eu nem lembro onde foi que eu parei Ah Ele tem outro sensor das faixas Nas laterais do caminhão Ele Ele pega essas faixas Essas brancas aí né As faixas da rodovia normal Quando você começa a queimar A faixa pra lá ou pra cá Ele te avisa aqui dentro Né Que é mais um sistema de segurança Que o caminhão tem E eu posso ativar ela Vê esse do lado aí Que tá aceso aqui né Esse aqui ó Agora tem um pouco de trânsito aí Eu vou ligar ele Ele vai acender lá no parnel Olha lá ó Quando eu começo a queimar as faixas Ou pra direita pra esquerda Ele me avisa Ele começa a vibrar aqui dentro né Eu não posso fazer um teste aqui agora Porque eu tô com gente aqui do Do meu lado aqui né E olha o trânsito que tá do lado de lá Então ele já tem Ele tem esse outro sistema É tudo sistema de segurança né Segurança a mais aí pro motorista né Esse das faixas aqui Ele pode funcionar legal né Porque a Aqui a sinalização é ótima né Tudo feito nos conformes né Mas se o cara estiver rodando com um caminhão Desse aqui numa estrada que não tem Porra nenhuma Ele não funciona né O caminhão ele Ele não vai achar as faixas né Esse é um polaco aí na nossa frente Tá com 18,45 quilos Dá do Renault né Não Mercedes Desculpa Aqui ó Vamos fazer o teste agora A faixa contínua aí A minha esquerda Vamos comer a faixa lá Esse cabelo tá de gozação comigo Ele tá de piada mesmo Cadê? Ó Ele vai avisando né Faz quando quer Já nem entendi Pô O caminhão tá igual Ou o menino criado com o vol Me renta Ou eu que tô mexendo errado aqui né Sei lá Eu tava me fuçando os botões dele aqui Vamos desligar Deixa isso pra lá Vou ter que ler o manual Antes de explicar aí pra galera E voltando lá no sensor de velocidade dele né Vou ativar ele aqui de novo Tá com 52 metros 54 aquele que tá lá na minha frente lá Vou jogar parte de trás desse daqui E vai diminuir Olha lá 22 Já freou Tava 50 64 metros Aquele caminhão lá na frente E 24 Esse daqui Tava muito perto E ele freou Agora tá com 40 42 Blá 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 E o outro Que tá na minha frente Ele tá 89 90 A velocidade daquele que tá lá na minha frente Ele tá calculando a velocidade Do que tá na minha frente também Eu tô 85 Ele tá 91 lá agora 92 Tá cada vez mais rápido E a minha tá normal Tá 85 Já tá 100 metros de mim né E ele tá Ele tá vendo o carro lá na frente ainda Esse outro Tá na minha frente E agora Não Bom E é isso aí O outro lado Das faixas lá Ele não Ó Eu tô queimando faixa Vamos lá de novo Aí ó Agora ele faz Sem ver De novo Eu tô queimando as faixas aí Sai pra lá de novo Aí ó Ele avisa Pelo que o O outro lá me falou Lá eu posso trocar Esse Dele aí Ou esse Pipe que ele faz aí Outro Outro sinal Né Ou mais forte Ou mais alto Sei lá Acho que assim Quando o Cara tiver cansado demais Né E tiver meio Que bobão aqui no volante Aqui E ele te Desculpa Ele começar a queimar a faixa Pra sair aí Ele te avisa na hora Aqui né O sensor dele já Detecta aí A situação de perigo E já começa a te avisar Aqui dentro do caminhão Já Uma coisa a mais aí Pra segurar Essa do estradeiro Acho que a coisa Mais útil aqui Do cara fazer Aqui é quando ele Pegar o caminhão Ó Ó Ó Queima pro lado de cá E o legal Que ele Se é do lado de lá Ele toca do lado de lá Se é do lado de cá Ele toca do lado de cá Vamos lá de novo Ó Ó Do lado de lá Tá vendo Vamos dar queimadinha Pro lado de cá Aí ó Agora sim Agora nós entender O que E ali Tá sempre a mesma coisa 100 metros De distância Entre eu e o outro Lá na frente Velocidade de mim É 85 E a velocidade Dele 92 E eu tenho que sair aqui Esse colega Deixou entrar aqui Deixou Porque eu tô sem a carreta Então O espaço Tá limitado E é isso aí galera Desculpa aí Às vezes Tem muita coisa Que eu não sei Eu tô queimando fácil Motorista na vaia Tem muita coisa Que eu não sei Porque Como eu falei Quem souber Eu peço por favor E coloque aí Os termos técnicos Porque são termos técnicos Isso aqui Eu não Sinceramente Eu não sei Tem muita coisa Aqui que eu lembro Porque eu vi No 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 Renault Que eu tinha testado No Volvo Também Aquele novo lá Ele tem esse tipo De sistema Acho que a maioria Dos caminhões novos Agora Que estão saindo Eles tem esse tipo De sistema Aqui agora De segurança Esses últimos De última generação Eles estão todos Vindo com esses Sistema aí De segurança Como eu falei Agora Mas como eu falei Peço desculpa Porque os termos Técnicos Eu não conheço Eu não sei Então eu falo Sistema de freada De segurança Ou de aceleração Ou off de cruz Esse negócio lá Então se alguém Suber aí Deixa aí Quem for mais Desespero de ser Porque tem uma galera Boa aí no canal Que conhece bem Esse tipo de coisa Eu não conheço Eu sou Dirigir só E nada Valeu Até a próxima Beijo no bumbum Oi Vou filmar ele por fora também Porque na outra filmagem Já estava escuro Esse aqui ele tem As rodas de alumínio Agora porque está sujo Choveu aí E está escuro Então não vai dar Para ver direito Mas tem as rodinhas De alumínio Cavalo trocado Vou dar só uma filmadinha Por fora rapidão Para vocês verem Com a cara do abobrão O O XF Ele não tem essa quebra Aqui né Essa aqui ó Ele é reto aqui né Ele vai reto aqui né Esse tem essa quebra aqui Olha lá o 440 Para tombar a cabina É manual né Que essa Essa parte aqui Aí o tanque de Uns 400 litros Esse tanque aí 400, 500 litros mais ou menos O AD Blue lá Que é o Arla né Vou mostrar essa Caixa de objeto dele né Que é um buraquinho Minúsculo aqui Que isso aqui é uma vergonha né Olha só isso aqui E lá dentro é grande Lá dentro não é pequeno né Tem até Um bom espaço ali Mas Essa Esse buraco aqui Que é Que sei lá Que ideia que os caras Têm na cabeça deles lá De fazer um Um buraquinho Desse jeito aí Deixa eu fazer o trem Grande logo né Para o cara colocar Muita coisa Uma caixa de ferramenta mesmo Aqui não Aqui o cara tem que pegar A chave e jogar tudo Lá pra dentro assim Ativar uma caixinha De ferramenta Que ela não passa aqui né Eu sei lá Vamos voltar lá pra dentro A explicação lá de dentro De novo Tá lá a câmera Camerazinha que eu tinha falado lá E o sensor Geralmente o sensor dele é aqui né Nessa parte aqui Pelo menos no mano Ele é Ele é daqui né Com certeza Esse daí vai ser ali também né Tem um sensor ali na frente Aproveitando a diferença Da imagem Pra mim Caminhão Aí caminhão aí ó Bom A gente tá falando de DAF Vamos voltar lá pra dentro Na explicação de antes Né Onde eu tô aqui agora Geralmente quando eu chego aqui A carreta tá aqui né Aí eu tenho que estacionar A minha Aqui do lado né Vem colada aqui do lado Hoje ela não tá aqui né Então ela tava até alegre A gente nunca pode contar A hora antes do tempo né É sempre assim O que que O que que tá acontecendo aqui agora Olha a distância Que eu tenho A gente ter colocado a parede ali ó Vamos Vamos lá pescar outra Pra gente ir embora Senão a gente fica aqui né Não é brinquedo não É brinquedo não Vou virar aqui de novo Vamos ver o que que a gente apronta lá na Puxar essa daqui pra frente Já soltei ela já Soltar o freio de maior Não sai né Cuidado aqui E eu achando que eu ia embora Só com o cavalo Ah Iludido hein Coitado da criança Vamos lá pegar a outra lá Isso aqui é o trabalho Que deveria fazer Um outro aí né Fecharam até a porta ali Olha lá Onde eu tenho que entrar lá Virar aqui agora Barbeiro Eu tenho que pegar as duas faixas aqui Porque senão não dá pra me virar ali não Apertado ali né Vamos lá na frente lá ó Passar por dentro desses lugarzinhos assim é canseiro Só perca de tempo Só perca de tempo E senão fica chato Ficar filmando só estrada Fica chato Não dá pra aguentar É muita chatice O povo ficar vendo só estrada Profissão é essa Só ver estrada Quero ser caminhoneiro Mas não aguento ficar vendo estrada demais A BMW Aquela violenta lá É nóis camadas Se inscreva no canal Como sempre Deixa aquele like Compartilha o vídeo aí Com os amigos de vocês Que modelo Que modelo é essa BMW I8 O que que é? É um V8? Compartilha aí o vídeo com os brothers Os amigos de vocês Deixa aquele like federal Foda-se Eu tenho que pegar aqui Pro lado de lá Vou pegar essa faixa aqui Porque eu tenho que virar aqui E descer ali E se eu tivesse ido reto por lá Eu ia sair aqui Por debaixo aqui direto Então se que tá a placa ali Do aeroporto South Ramp South End Então era pra lá Bom, não importa mais Mais outro carro Funerário aí Tá aí doido Galera, beijo na bunda Até a próxima E fui! Tchau!